Oi, amorecos! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo no canal, gente. Mais um vlog, né? De preparativos e coisas assim pra festinha da Manu que tá chegando. Se você não tá por dentro de nada, tem aqui, tá? Todos os vídeos no canal onde eu falei o que eu vou fazer esse ano, como que vai ser. Vai ser algo meio simples, mas eu tô mostrando tudo pra vocês mesmo assim. E aí já teve o primeiro vídeo de preparativos, onde eu fiz alguns personalizados, ficaram muito bonitinhos. E hoje eu tenho que terminar, gente, algumas coisas. Mostrar pra vocês também algumas comprinhas. E recebido também tem. Muita coisa pra mostrar pra vocês. Então, bora começar com o recebido, gente, que chegou uma caixa dos sonhos aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Olha só isso, gente. Essa caixinha chegou maravilhosa, da Carol Mimos Personalizados. Olha só o capricho. Oba, sua encomenda chegou. Abre-se encante. E aqui o recadinho também. E olha só. Deixei aberto pra facilitar pra vocês verem. Ela deixou aqui uma cartinha. E olha só, gente, o capricho aqui, ó. Aqui dentro contém sonhos. Aí tem uma explicaçãozinha de algumas coisas. Aqui a página, tá? Eu vou deixar pra vocês o Instagram aqui embaixo. Pra vocês poderem contatar a Carol. Ela arrasa nos personalizados, gente. São lindos. Envia pra todo o Brasil, tá? E são... Vocês vão ver aqui o nível do que eu tô falando. Mas já dá pra ver pela embalagem, né? Eu capricho. Olha. E olha isso, gente. Meu Deus! Estão perfeitos demais os personalizados. Olha isso. Vou mostrar pra vocês. Alguns já vieram montados. E outros pra eu montar. Olha isso. Olha essa caixinha, gente. Perfeita demais. Olha só. Todo cheio de detalhes aqui dentro. Se vocês reverem, ó. Toda detalhada. E a arte ficou muito linda. Ficou muito perfeita. Esse daqui vai ser o tema do aniversário da Manu. Que é Branca de Neve Couti. Que chama, né? Baby. Não sei. Que é essa Branca de Neve aqui. E olha só como ficou perfeita. Eu tô apaixonada. Aí tem a caixinha Milk. Tem essa caixinha aqui. Que eu acho que é caixa cubo que chama. Não tenho certeza do nome. Mas olha só que bonitinho. Parece uma bolsinha, né? Uma maletinha. Olha isso, gente. Muito linda. Tudo aqui, ó. Em alto relevo. Muito, muito, muito lindo, gente. Olha só. E ainda tem aqui as caixas pirâmide. Que eu vou montar aqui também. E muito, muito, muito bem feito. Muito. Cada detalhe perfeito, gente. Vou deixar o Instagram dela pra vocês poderem contatar. Porque realmente vale a pena. De muita, muita, muita qualidade. Muito, muito, muito. Vai ficar lindo, né? Eu sou apaixonada. Então eu tenho que montar aqui essas caixinhas. Deixar logo elas montadas também. E eu tenho outras coisinhas pra fazer. Que eu vou mostrar pra vocês também no vídeo de hoje. E, gente. A próxima coisa que eu vou fazer. É esse personalizado aqui, ó. Eu comprei essas caixinhas acrílicas, né? Essa daqui é tamanho 4x4, se eu não me engano. E eu comprei 10 dessa daqui. Eu vou personalizar mais ou menos assim, ó. De um jeito bem simples. Eu fiz essa daqui de teste. Botei a fitinha de cetim em volta. E esse babadinho aqui por cima. Achei que ficou legal. E vou botar um lacinho. E comprei essas letrinhas aqui, ó. Não era bem isso que eu ia fazer antes. Mas eu não consegui achar o que eu queria. Então, mudei de ideia. Eu queria botar, tipo, um espelhinho aqui em cima. Mas eu não achei. Aí eu vou personalizar com esse daqui. Eu tô pensando se eu faço um laço e colo a letra M. Ou se eu só boto o M aqui em cima, né? Eu acho que vai ficar muito simples só o M aqui em cima. Então, acho que eu vou botar o laço. E aí eu comprei essas letrinhas de acrílico, ó. Carinha, gente. Foi 1 real. Cada letrinha dessa é bem pequenininha. Comprei 10 dessa. E vou ir personalizando aqui elas. Desse jeitinho. Bem simplesinho mesmo. Desse jeitinho mesmo. же com um apelado. Depois eu vou colocar agora. colored eu gostei. E aí eu vou alinhecio. Depois eu vou deixar que eu pegue à maizadeira. E aí eu vou buscar quando eu tirar o mel. Ó m ali na frente. Tadinha Compreis de acrílica. Ó, gente, todas as caixinhas acrílicas já estão prontas. E agora eu vou fazer um lacinho pra colocar aqui em cima. É óbvio que não é obrigatório, né? Poderia ficar só assim que já ficaria lindo, porque ela fica cheia, então fica bem bonitinha. Mas eu vou fazer um lacinho pra pôr por cima. E aí eu vou usar a mesma fita de cetim que eu usei aqui nessa parte. Eu não sei a largura dessa fita, porque eu tenho ela há muito tempo em casa. Mas, vou medir mais ou menos aqui com a régua. É aproximadamente 2,5 cm de largura. E aí eu vou medir um pedaço de 25 cm pro tamanho do laço que eu quero fazer. 25 cm. Vou cortar aqui. Pra mim, esse tipo de laço, gente, é o laço mais fácil que tem, porque eu não tenho muito dom, muito jeito pra fazer laço. Eu erro muito. Então, aí eu vou fazer como se fosse assim, ó, um símbolo do infinito. Eu vou pegar os lados brilhosos, ó, da fita. E vou unir os dois assim. E fazer como se fosse o símbolo do infinito. Pode tentar deixar mais ou menos o mesmo tamanho aqui pra baixo. E aí eu vou juntar aqui no meio, mais ou menos, ó. Mais ou menos. Aqui assim no meio. Na medida do possível, né? E agora que vem o grande truque desse laço. Por isso que pra mim ele é o mais fácil de todos. Porque em vez de costurar, colar, ou fazer qualquer coisa difícil, eu venho com um elásticozinho de silicone, aqueles que a gente usa pra fazer penteado no cabelo. E aí eu passo por aqui, ó, pra poder demarcar o meio. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Acho que tá mais ou menos no meio. Aí eu vou passar aqui de novo, ó. E agora sim. Olha, gente, muito prático. Formou o lacinho. E o legal é que se der errado é só você tirar o elástico, né? Não tem erro. Não tem preocupações. Você pode refazer mil vezes. Mas olha como é que é prático, ó. Já tá pronto o laço. Eu não sei o que ela veio, né? Eu não sei o que ela veio, né? Eu não sei o que ela veio, né? Eu quero passar a noite com ela. E trazer uma de minhas t-shirts. Então, eu soube como o perfume. Agora, eu realmente entendo o que a gente está falando. E eu só quero dizer como eu me sinto. Eu soube como o perfume. Eu soube como o perfume. Gente do céu, eu achei que ficaram perfeitas, olha como é que ficou lindo, ficou muito assim, princesa, sabe? Ficou parecendo coisa de casamento, gente, eu amei, e de um modo simples, né? Aqui eu só usei dois tipos diferentes de fita e essa letrinha aqui deu todo o charme, né? Ficou muito bonitinho, amei de paixão. Aí depois eu vou encher elas, né? Mas, gente, olha só que lindo. Amei, amei, amei. Ficou muito melhor do que eu esperava que ficasse. Adorei. Gente, eu tô com uma coisa aqui pra mostrar pra vocês que nem eu acredito que eu tô com isso aqui. Não esperava comprar, mas acabou que eu fui e comprei, porque eu já tava precisando há muito tempo. Todo ano eu falo que eu vou comprar, que vou comprar na Black Friday, que vou... E nunca compro, e é uma coisa que eu tava precisando há muito tempo e eu comprei. Eu tô muito, 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 muito feliz, gente, porque isso vai me possibilitar fazer muitos conteúdos, trazer muitos conteúdos, fazer muitas coisas que eu gosto. Vou mostrar pra vocês o que é, vem pra ver. Olha isso, minha gente! Sim, uma impressora, gente. Eu tava precisando tanto, mas tanto. E essa é exatamente a que eu queria, que tem aquelas tintas do lado, sabe? Dá pra imprimir de tudo. E eu vou poder imprimir ainda algumas coisinhas pra aniversário da Manu. Ai, tô muito feliz. Ela tá lacradinha, eu vou abrir ela agora. E vou instalar ela, né? Tem que fazer toda a instalação. Mas, gente, eu tô muito, muito, muito feliz, porque eu precisava há muito tempo. Fazia muita falta pra mim. Toda vez que eu ia ter alguma festinha, alguma coisa, eu precisava imprimir e era ruim. Então, eu tô muito, muito feliz. Com certeza vai ser muito útil, gente! Ai, tô apaixonada! Vou abrir ela aqui e vamos ver se eu vou conseguir instalar. Can we work it out? Only time will tell. It's gonna take a light. Cause we've been through hell. I can't be without you. I've tried and I've failed. So can we work it out? Only time will tell. Why do you, why do you keep telling me nothing? But I know while you fly, at least they say something. Still I try to connect with you through your eyes. Your eyes. Gente, eu guardei a impressora de novo na caixa, porque aqui eu não tenho mesa de escritório, né? Então, se eu deixar espalhada, a mão não vai querer ficar mexendo. Então, eu tenho que usar e depois guardar na caixa por enquanto. E aí, eu fiz as primeiras impressões nela. Fiz todo o trâmite, né? De configuração. Não consegui filmar nada pra vocês, porque eu tava usando o celular pra configurar ela. E aí, eu fiz a impressão. Eu tinha aqui em casa um papel adesivo. Um papel, tipo, fotográfico, né? Adesivo. E eu usei ele mesmo. Mas não ficou legal, gente. Na hora que imprimiu, tava perfeito. Eu fiz essas artesinhas assim, ó. E aí, na hora que imprimiu, tava perfeito. Tudo vivo, bonitinho. Aí, depois, parece que ele foi, tipo, sugando a tinta. Não sei o que aconteceu. Esse papel eu comprei na época, gente. Eu acho que eu devo ter comprado alguma coisa errada. Ou não é ideal pra esse tipo de impressora, né? Que é jato de tinta. Ou a qualidade do papel é muito ruim. Eu não sei o que é. Mas não é problema da impressora, não. Que na hora tava tudo certinho. O negócio foi, realmente, depois foi ficando assim, ó. Tudo opaco. Tudo esquisito as cores. Mas na hora tava tudo certinho. E aí, eu tinha impresso nele. De repente, eu vou até usar assim, gente. Porque, se não, eu vou ter que ir comprar mais papel. Aqui perto da minha casa não vende. Só vende no centro. Então, de repente, eu vou até usar assim mesmo. Já que não ia ter mesmo, é melhor ter assim, desbotadinho do que não ter, né? Esses daqui, eu fiz pra personalizar uns baldinhos de pipoca que eu comprei. E aí, eu vou botar os lanchinhos, né? Fazer, tipo, uma surpresinha dentro. Aí, eu fiz esses círculos aqui. E esses daqui, é pra colar em alguns negócios. Papel é adesivo. Esse daqui, é pra colar em uns doces que eu vou fazer. E esse daqui, é rótulo de garrafinha. Aquelas garrafinhas que vem refrigerante. Eu comprei pra poder botar na lembrancinha. E aí, eu fiz o rótulozinho assim também. Então, a impressora está aprovada. Já foi utilizada. Depois, eu vou comprar papel certinho. Aí, vai ficar melhor, né? Mas, já vou aproveitar pra recortar tudo isso aqui. E vou ir colando. Se vocês fizerem, eu não fiz agora. Mas, eu posso fazer depois um vídeo mostrando como que eu faço essas artes pelo celular, tá? Posso ensinar alguma coisa. Essas, eu fiz também bem na pressa. Nem deu pra fazer muito bem trabalhado. Foi bem simples mesmo. Porque, eu queria testar logo. E, eu fiz rapidinho. Mas, dá pra fazer coisas bem legais pelo celular. Dá pra fazer bastante coisa. E, eu fiz обязательно. Legendas por TIAGO ANDERSON Gente, olha como ficaram fofinhos, em pensar que eu não ia personalizar nada, né? E mesmo assim desbotadinho, ficou muito bonitinho, gente, mesmo desbotadinho, eu gostei do resultado. Não acertei perfeitamente, ó, os encontros, é bem difícil de colar esse daqui, gente, mas olha só como ficou bonitinho. A arte, se eu fosse fazer hoje de novo, eu diminuiria o tamanho do nome Manuela, né? Pra parecer melhor ele todo aqui na frente, e ficou meio assim, né? De frente não dá pra ler tudo, mas enfim, eu achei que ficou muito bonitinho, deu um charme, e os baldinhos, gente, ficaram muito fofos. Eu fiz o aresivo assim redondo, ó, porque aí é mais fácil de colar, quando faz o quadrado, é um pouquinho mais difícil de acertar, porque o baldinho, ele é mais, é como se fosse quase que um formato cônico, né? Ele é menor aqui embaixo do que em cima. Então, vai ficar assim, ó, olha só que bonitinho. Aí vai também algumas guloseimas, ai, gente, vai ficar muito fufolete, não vai? Já estou apaixonada. Ai, que bonitinho. E isso aqui, gente, é só pras crianças mesmo, tá? Vão ter bem poucas crianças, e essa daqui vai ser como se fosse a sacolinha surpresa das crianças. Minha gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mas fiquem ligadinhas que essa semana tem muitos preparativos, tem doce, tem as sacolinhas que eu vou encher. Eu ia até fazer nesse vídeo agora, mas já está muito grande, então eu vou deixar para o próximo vídeo, enchendo os personalizados, mostrar tudinho para vocês. Então, não esquece, vídeo no canal aqui, segunda, quarta, sexta, e sábado, eu não tenho certeza, porque sábado é o dia do aniversário da Manu, não tenho certeza se eu vou conseguir postar. Se eu não conseguir, domingo vai ter vídeo aqui também, tá? Um super beijo, tchau!